Qual a sua orientação e como é que você está sobressaindo e orientando as pessoas? Bom, entrando agora no aspecto mais holístico, mais espiritual, tem algumas pessoas que na verdade estão excessivamente com pânico e medo. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo aqui em São Paulo e eu recebo quase que diariamente pessoas com medo, pessoas que estão criando sintomas no seu corpo de tanto medo e pânico que elas estão passando. Então, como a gente está evitando esse contato, essa coisa meio presencial, a gente tenta trabalhar com essas pessoas através dos mídias virtuais. A gente junta grupos, a gente está fazendo diariamente de seis horas grupos de oração, rezando pelas pessoas, rezando pelo planeta. Algumas pessoas, eu estou orientando com algumas meditações, com algumas técnicas para ajudar a acalmar, a reorganizar os seus pensamentos, a dar uma equilibrada em suas emoções. E a gente vem fazendo esse trabalho que não está sendo um trabalho muito fácil, porque tem muito medo e muito pânico nas pessoas. Gente, tudo é energia. Nós somos energia. Nosso pensamento, ele tem poder. Quando nós pensamos em algo e sentimos, pensamento e emoção se juntam. O pensamento que possui propriedades elétricas e o coração magnéticas, cria-se um campo eletromagnético. E esse campo, quando ele está impregnado de insegurança, de dúvida, de medo, de pânico, ele nos cerca, criando um tipo de casca densa. E isso fica emanando e respingando esse tipo de pensamento negativo, de sentimento negativo nas pessoas. E isso, inclusive, o medo, isso é comprovado cientificamente, que o medo, o pânico, ele faz com que aconteça alterações no seu corpo, inclusive, baixe a sua imunidade. Entende? Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, tem muita gente que está tendo crises respiratórias, infecções respiratórias, que não são coronavírus. Agora, muito disso está ligado ao medo. Porque quando você se sente medo, você se sente acuado, uma das reações físicas que você vai sentir, além da crise de pânico e depressão, é justamente essa fobia da respiração. Você fica agoniado, afobado, você fica aprisionado, e a primeira coisa que você vai sentir são sintomas ligados à parte respiratória, dentro da parte espiritual. Tudo isso, gente, que está acontecendo, não é castigo de Deus, não. É o resultado, é uma somatória das ações abusivas da própria humanidade. Nós estamos há décadas, há milênios, poluindo todo o santo dia. Nós estamos praticamente hoje ligados excessivamente ao prazer da carne. Eu não participo de carnaval, eu não gosto de carnaval, mas eu tive que cruzar aqui durante o carnaval e vi cenas horrores terríveis na rua. De pessoas praticamente nuas, pessoas drogadas, fumando maconha abertamente na rua, tirando pó na rua, simulando sexo, pessoas que saíam aí praticando sexo e beijando na boca de todo mundo sem pudor. Há quantos anos você vê movimentos, pessoas que estão pelo Brasil e pelo mundo brigando por política, pessoas que esqueceram de Deus. E eu sou uma pessoa muito crente em Deus, em Jesus Cristo. As pessoas trocaram o Deus imutável, o Deus eterno, pelo Deus do dinheiro, o Deus da vaidade, o Deus da política. Mais cedo ou mais tarde, nós teríamos que receber uma chamada. E esse coronavírus é uma chamada, entre muitas outras chamadas, para a humanidade. Ou a humanidade acorda, ou a humanidade passa a ser mais humana, ou nós iremos passar por situações piores do que essa. Se vocês forem analisar, de mais ou menos 20 anos para cá, vários outros vírus ligados à gripe, eles foram aparecendo. E cada um é mais forte do que o outro. O mundo está assim, nós poluímos, nós traímos nossas companheiras e companheiros, nós traímos os nossos amigos, nós pensamos excessivamente em dinheiro, na vaidade. Hoje você tem que ter o corpo bonito. Hoje não importa o seu valor ético, o seu valor moral, somente o valor do material. Tudo isso, gente, está desequilibrando o planeta. O planeta Terra é um organismo vivo. O organismo, a Terra, não é uma rocha que está gravitando no universo. É um organismo vivo. E toda vez que a Terra sofre uma ameaça, ela tem que reagir. Antes, isso é comprovado cientificamente, antes de nós estarmos aqui, humanos, aqui já era habitado por vírus, bactérias e fungos. Um vírus como o coronavírus ou qualquer outro é uma reação natural para a sobrevivência do planeta. Se existe um vírus perigoso no planeta hoje, não é o coronavírus não, é a raça humana. O vírus mais perigoso hoje do planeta é o ser humano. É o ser humano que mata por prazer. Quantas pessoas são mortas pelas mãos dos humanos todo santo dia, com crueldade, com maldade? Quantas vezes você encontra um animal matando um ser humano? É um caso muito raro, mas todo dia tem um ser humano matando, tem um ser humano consumindo carne com agrotóxico, com hormônio, com legumes e verduras com agrotóxico, a população aumenta. Eu vejo aqui em São Paulo um ritmo louco, metrôs, o pessoal triste, o pessoal batido. Tudo isso vai juntando, gente, aqui nos Estados Unidos, na China, né? E mostra o quanto nós somos vulneráveis. Se diz que esse coronavírus veio do morcego, imagine que um micro-organismo que é normal em um animal da natureza, pra gente se torna nocivo. Tudo, nós temos bactérias no organismo, vírus, que são essenciais para a sobrevivência, mas nós somos praticamente vulneráveis, frágeis, mediante o que vem do mundo animal, do que vem da natureza. São maremotos, são tsunamis que estão acontecendo pelo mundo e as pessoas não estão acordando pra realidade que nós precisamos urgentemente voltar a entrar em conexão com o divino. Não com o Deus, que é pregado muitas vezes em algumas religiões, um Deus que amedronta, um Deus que julga, mas é o Deus do amor. Jesus Cristo veio aqui e trouxe essa mensagem. O que falta, na verdade, é a humanidade acordar pra isso. Se ele tiver tempo, se ele tiver tomando... Tem também questões astrológicas, que eu converso com muitos astrólogos aqui, eles apontam o ano 2020, muito que a gente tem que ter atenção. A astrologia não é adivinhação, gente. É uma ciência exata. Egito, a civilização egípcia, Inca, Mar, estudavam isso. O mês de março... Ninguém é obrigado a acreditar. Tô trazendo mais uma informação, tá? O mês de março entrou uma conjunção no signo de Capricórnio, que é o signo da correção. É um signo que lida diretamente com finança, com social, com política, com a estrutura social. Em cima do signo de Capricórnio entrou o planeta Saturno, que é o planeta da correção. Entrou Plutão, que é aquele que destrói pra reconstruir. Entrou Marte, que é um planeta ligado ao fogo e à guerra. E ainda entrou Júpiter. Essa mesma conjunção, gente, astrológica, É a mesma conjunção que aconteceu em duas épocas muito preocupantes da humanidade. A primeira foi durante a Primeira Guerra Mundial, quando surgiu a Guerra Espanhola. E outra foi, em outro momento, foi no século XIV, na China, quando surgiu a peste bubônica. Só na peste bubônica foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram no mundo. A gripe espanhola quase que dizimava a população por completo. Claro que o coronavírus, em relação à peste bubônica e à gripe espanhola, é um vírus pequeno. Mas não se trata do poder letal, se trata da proliferação desse vírus. Saturno saiu agora do signo de Capricórnio e foi para Aquário, que pede à humanidade solidariedade e avanços na tecnologia. Mas, astrologicamente falando, para quem acredita, para quem não acredita, tudo bem, existem ainda momentos preocupantes nos meses de maio, nos meses de julho e nos meses de setembro. Por que nesses três meses? Porque Saturno volta novamente para Capricórnio, em movimento retrógrado, e ele pode chamar a humanidade para um acerto de contas ou trazer à tona alguma coisa que não ficou acertada em relação a essa pandemia. É uma visão astrológica, gente. De qualquer forma, nós não pensem que essa pandemia vai se resolver por completo daqui a 10, 15 dias. Há riscos de um novo ápice disso? Tem, com certeza. Esses dados astrológicos batem exatamente com o prognóstico do Ministério da Saúde e com a avaliação de muitas instituições de saúde em nível mundial. Claro que eles não agem usando a astrologia, mas os dados, os gráficos que eles usam apontam exatamente para possíveis casos de expansão desse vírus ou de outra coisa ligado aos meses de março, que nós estamos passando. Maio, nós temos que tomar cuidado. Julho, nós temos que tomar cuidado. E setembro também. Até setembro de 2020, olhando com esse olhar da astrologia, nós iremos passar por momentos de alto e baixo. O resultado disso vai depender da atitude do ser humano. Se nós continuarmos do mesmo jeito, sendo as mesmas pessoas reativas, negativas, egoístas e ambiciosas, com certeza nós iremos colher coisas piores. Não pensem que se vier um outro vírus, ele vai vir um viruzinho a colocar no colinho e fazer cafuné. Ele vai vir mais forte ainda. E repito, isso não é castigo de Deus, isso é resultado das ações negativas e doentias da própria humanidade, Peterson.